Você sabia que tem vários corretores de seguros que tentam fazer anúncio no Facebook, tentam atrair leads para poder trabalhar na corretora, só que não conseguem? Existem três erros que podem ser fatais na hora do corretor fazer o anúncio. Então nesse vídeo eu quero te passar esses três erros para evitar que você os cometa e fazer assim com que você pegue muitos leads ao menor custo possível para a sua corretora. Vem comigo! Kel, roda a vinheta! Olá, eu sou Cláudia Simpício e nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns pontos que podem ser uns erros que você vai estar cometendo aí na sua corretora na hora de fazer o anúncio para o Facebook. Mas antes de eu entrar nesses três erros e como você evita esses erros, eu quero te pedir uma coisa, já vai aqui embaixo e se inscreve para o nosso canal, clica nesse sininho também para que o YouTube sempre te avise quando a gente postar vídeo novo. Se você não estiver pelo YouTube, se você estiver pelo Face ou pelo Insta, vai lá também conhecer o nosso canal, também se inscreve porque a gente já tem lá mais de 250 vídeos que com certeza vão ajudar qualquer corretor de seguros. Mas vamos ao que interessa que é eu te mostrar sobre como você vai poder evitar certos erros na hora de anunciar. Só que para isso eu quero que você venha comigo aqui no meu computador para eu poder te mostrar alguns pontos, algumas coisinhas na tela, vem! Então vamos lá, a gente agora vai falar sobre os três erros que qualquer corretor de seguros pode cometer. Só que antes da gente entrar nos erros, é importante eu falar para você alguns problemas que são gerados por conta desses erros. O primeiro deles é o corretor jogar dinheiro fora. Como assim, Cláudia, jogar dinheiro fora? Porque pensa, você vai começar a fazer anúncio e o Facebook é uma torneira de dinheiro aberto. Se você fizer errado, o lead sai caro, você não consegue converter esses leads em clientes e você gasta mais do que o necessário e acaba tendo um ROI, que é o retorno sobre o valor investido, negativo. Então você investiu e não teve o retorno. Então é importante se atentar a esses erros para evitar esse tipo de coisa. Então o primeiro problema é jogar dinheiro fora. Segundo ponto é você desacreditar da ferramenta. Porque posso te dizer, quando a gente começa a fazer as coisas e de repente não dá certo ou não sai com o valor que você queria, a gente começa a duvidar até do que a gente acreditava antes. Então tenha fé que isso funciona. Se alguém faz, se alguém já teve resultado com isso, é só você ajustar. E eu te digo, todos os meus negócios são baseados em anúncios e principalmente em anúncios do Facebook. É a minha mola propulsora. É a forma com que eu trago muitos clientes até os meus negócios para que eu possa oferecer o que eu tenho para vender. Então, segundo ponto é, se você está com esses problemas, se você está cometendo esses erros, você vai acabar desacreditando em algum momento. Tenha fé, não tem por que desacreditar. Terceiro ponto, que é o quê? Você contratar uma agência sem você nem saber o que pedir para ela. E novamente, você vai jogar dinheiro fora. Como assim, Cláudia? Mas a agência de marketing não vai saber o que eu quero fazer? Infelizmente, nem toda agência sabe. Não é porque ela é uma agência de marketing que ela tem a expertise sobre o nosso mercado. Então você tem que estar atento a esse ponto. Você sabe muito bem o que você quer? Você tem que entender muito bem para não pedir errado. Porque se você pedir errado, a agência vai ficar lá postando fotinho bonitinha, fotinho bonitinha, o resultado não vai vir para você e você novamente vai jogar dinheiro fora e novamente vai desacreditar da ferramenta. Então, você precisa entender o mínimo. Você precisa ver pontos como esses que a gente vai passar agora, mas precisa também ter um olhar de o que você quer, qual o objetivo. Isso, por exemplo, eu aprofundo lá nos nossos treinamentos, principalmente no Top Corretor, a gente já começa fazendo um monte de definição, o qual o objetivo, o que você quer, o que você deixa de querer, justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, mesmo que você fale, Cláudia, eu vou contratar uma agência para me ajudar a apertar os botões, entenda o mínimo. Porque se você não entender o mínimo sobre isso daqui, você vai jogar dinheiro fora. Então, vamos lá, vamos começar aqui no nosso primeiro erro. O primeiro erro é você fazer anúncio, mas você manda a pessoa direto para o teu home do teu site. Como é isso? Você faz o anúncio aqui, então nós temos aqui o Facebook Ads, que direciona, quando a pessoa clica lá no teu anúncio, ela é direcionada para a página inicial do seu site. E nessa página inicial do seu site, você tem lá vários produtos, produto A, produto B, mas o anúncio que você fez, ele foi sobre alguma coisa específica. Vamos supor, você fez um anúncio sobre seguro de automóvel. Só que quando chega no seu site, você tem um banner gigantesco sobre seguro de vida. Ou então, você está falando na mesma página, seguros residenciais e outras coisas. Então, está aqui um erro crucial e que eu vejo muito corretor. A página do home do site, gente, ele é mero institucional, é cartão de visita. Você não tem que mandar o tráfego para lá. Você tem que mandar o tráfego dos teus anúncios, da sua audiência, para as páginas que vão fazer você vender. Porque o que a pessoa acredita? Ela fala, eu vou anunciar para o meu home, a pessoa vai navegar no meu home, vai ver o que eu faço, e ali ela vai clicar e vai ir para a minha página de captura, e eu vou pegar os dados dela. Pode ser que tenha alguém que faça esse caminho? Pode, só que a minoria. Olha, você tem que fazer como? Aqui eu dei, por exemplo, dois exemplos, tá? Você pode fazer o anúncio no Facebook. O anúncio do Facebook você direciona para uma página de captura externa ou para um formulário de geração de cadastro. Depois que você gerou o cadastro, você direciona a pessoa para uma sequência de e-mails, que nessa sequência de e-mails você vai relacionar com ela, você vai persuadir, vai elevar o nível de consciência, vai fazer ela querer comprar de você, e ao mesmo tempo a pessoa ainda online, então ela preencheu para você nome, e-mail e telefone. Ainda online você leva ela para uma próxima página, que é um cotador online, por exemplo. Hoje em dia várias companhias têm a possibilidade de dar para os corretores, e já dão para os corretores, o link de cotação online. Então, sei lá, por exemplo, vou dar aqui o nome Porto Seguro. Porto Seguro tem algumas páginas de cotação online. Então você pode fazer o anúncio, só que antes de mandar o cliente direto para a página da Porto Seguro, para fazer o cálculo, você pede para que ela deixe o nome e e-mail e telefone. Por quê? Ela pode comprar online sozinha? Pode. Porém, se ela não fizer a aquisição sozinha, o que você faz? Você coloca ela num funil de e-mails, você entra em contato, você se relaciona com ela, para você poder elevar o teu nível de fechamento, para que você possa ter mais e mais conversão dentro desse processo. Então a gente mostrou aqui como não fazer e a possibilidade... Existem várias possibilidades, tá gente? Mas o que eu quero dizer para vocês é, não adianta levar direto para o institucional. Você tem que, de forma estratégica, começar pegando nome e e-mail e telefone para você não desperdiçar aquele contato. Lembrando, quanto mais contato você pedir, menos leads você vai ter. Então se direto, de imediato, você fizer um anúncio para o cotador da companhia, ou mesmo se você tiver um cotador aí da sua corretora, que seja um multicalculo e tudo mais, mesmo que você direcione para esse multicalculo, o que vai acontecer? Lá são vários dados. A pessoa tem que preencher muita informação e poucas vão ser as pessoas que vão passar por todo esse caminho. Então se você começar pegando o nome e e-mail dela logo de início, nome, e-mail, telefone, logo de início, você não desperdiça esse lead e faz um trabalho ali, você e sua equipe, no telefone, WhatsApp e tudo mais. Então assim você vai potencializar, ok? Vamos então ao segundo erro, que é você querer anunciar para todo mundo. Quando a gente faz o anúncio para todo mundo, o que acontece? Primeiro, que a gente acaba gastando mais do que a gente deve e o lead fica mais caro. Por quê? Na hora de fazer a segmentação, muitas vezes a pessoa que não é aquele público se dispersa. Então você vai estar pagando por impressão ali no Facebook, porque a gente está falando aqui de Facebook, certo? Então você vai estar pagando pela impressão. Impressão o que é? É mostrar aquela propaganda para o cliente. O cliente pode clicar ou não. Então você paga por aquela impressão, mas não necessariamente a pessoa vira teu lead. Então quanto mais amplo você fizer, sem essa segmentação, mais caro o lead fica. Segundo ponto aqui, o que pode acontecer nesse problema? Você fica com uma comunicação deficitária. Você não consegue fazer, lembra que eu mostrei para vocês aqui esse funil de e-mail? Você não consegue nesse funil de e-mail fazer uma comunicação eficiente. Você não consegue virar para ela e falar assim, você médico que tem um problema ABC, você empresário que tem o problema XYZ. Quando você se comunica com a pessoa e aqueles leads que estão chegando são os mesmos tipos de cliente, você automaticamente consegue se comunicar muito melhor. Como consequência, se você tenta anunciar tudo para todo mundo, você tem uma menor taxa de conversão, vende muito menos. E aí, como que seria o correto? Seria você anunciar sempre para uma seleção de públicos. Então se você escolher, ah, eu quero nesse anúncio, anunciar apenas para médico. Então vem, médico, 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 médico. Toda a linguagem do teu funil, da tua ligação, da tua comunicação vai ser melhor no anúncio, então na foto que você vai colocar, na copy, no texto que você vai colocar. Então você vai conseguir atrair, captar, qualificar, negociar e finalizar a venda com muito mais efetividade e como consequência ter um melhor resultado. E aí a gente vem para o terceiro erro. Esse aqui, gente, ele é muito importante. De todos os alunos que eu já tive dos treinamentos de top corretor, que vocês sabem que eu tenho o treinamento top corretor, que eu ensino como fazer anúncio, como atrair leads, como fazer essas definições, como fazer esse relacionamento. A gente ensina aqui, passo a passo, como aprofundar. Só que tem um detalhe. Todo mundo que trava em algum momento, ou que erra, ou que precisa do nosso suporte, quando eu vou olhar, errou isso aqui. Isso daqui é o que faz separar ali o lead barato do lead caro. Isso daqui é o que faz você realmente conseguir ter muita mais conversão. Isso daqui, de todos os erros, esse é o erro mais poderoso que você tem que tomar mais cuidado. Então vamos lá. Aqui, você, quando vai fazer a segmentação, você vai pensar assim, eu quero segmentar pessoas que estejam procurando por seguro. Por quê? Se a pessoa já está procurando por seguro, é mais fácil ela querer comprar o meu produto, certo? E aí o que você faz? Você fala, eu quero pessoas com seguro e também pessoas de automóvel. Então você vai lá no Facebook, na hora do seu anúncio, e coloca tudo numa segmentação só. Tudo numa bola só que a gente brinca aqui. Tudo num conjunto só. Então você vai errar aqui. Por quê? Você está fazendo isso daqui. Você está fazendo com que dentro do Facebook, o Facebook diga, A pessoa pode ser ou automóvel ou seguro. E não necessariamente uma pessoa que está procurando por automóvel, está procurando por compra de seguro. Ela pode estar procurando para comprar um automóvel, para vender um automóvel, ou ele é dono de uma loja de automóvel, e não necessariamente é o público que você quer atrair nesse lead. O lead que você quer atrair são pessoas que estejam procurando para comprar o seguro. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer a separação por conjuntos. Dessa forma aqui. Em uma separação, em um conjunto, você coloca seguros. No outro você coloca automóvel. O que vai acontecer? Na hora que você for anunciar, você vai anunciar para essa interseção desses dois conjuntos. Então você vai meio que com lupa, identificar quem são as pessoas. Por quê? As pessoas elas têm que, ao mesmo tempo, procurar por seguro e procurar por automóvel. Então quando você faz isso, você está fazendo isso daqui no Facebook. Você vai lá no local de direcionamento detalhado, você vai colocar em uma segmentação, em um conjunto, por seguros. Aí você vai clicar em limitar público e aí você vai criar um segundo conjunto. Lembra que lá naquele primeiro a gente estava tudo junto? Que você fazia todos no mesmo local e não clicava em limitar. Agora não. Agora o que você vai fazer? Você vai fazer em conjuntos diferentes. E como você faz isso? Clicando nesse botão limitar público. Gente, isso é poderoso. Quando vocês começarem a entender que tem que fazer essa limitação para ter essa separação de conjunto, isso vai mudar o resultado do seu anúncio com certeza. Se você já faz, ótimo. Se você não faz, saiba que isso pode estar sendo a diferença entre o sucesso e o declínio do seu anúncio, beleza? Então aqui a gente já entendeu como você tem que fazer para poder anunciar aqui de forma correta. Mas a verdade, gente, é que quando a gente fala sobre anúncios no Facebook, captação de leads, atração de clientes, as coisas não param por aí. Tem muito mais coisas. Por exemplo, dentro do treinamento Top Corretor, eu ensino sobre motivos para você ser bloqueado. Não sei se você já teve uma conta no Facebook, mas o Facebook bloqueia se você não segue as diretrizes. Então lá eu passo diversas dicas de como você evitar isso. Lá a gente fala sobre a análise, como você fazer a moderação do anúncio, que isso é uma das coisas mais importantes para você conseguir ter resultado, para não desperdiçar dinheiro, saber quando aumentar, quando reduzir o orçamento. A gente fala sobre Lookalike, a gente fala sobre Pixel, a gente fala sobre Remarketing. E tudo isso são elementos que você precisa saber na hora de fazer um anúncio para atração de leads. E quem quer trabalhar no mundo digital precisa ter tráfego, precisa ter tração, precisa trazer pessoas para dentro do seu site, precisa captar os leads. E para fazer isso, eu te convido a estar com a gente no Top Corretor. Por quê? Nesse treinamento, eu ensino você desde o começo, desde as definições, o que você vai fazer, quais produtos, quais seguradoras, o que é melhor, o que é pior, qual o caminho. A gente fala de ferramenta, a gente fala de Facebook, a gente fala de funil de e-mail, desse relacionamento que eu coloquei ali para vocês lá no começo. São vários e-mails, a sequência, a gente fala sobre isso. Fala sobre elevação de nível de consciência. Então, para você poder conhecer um pouco mais esse nosso treinamento, clica aqui embaixo, vou colocar um link para que você possa ir conhecer um pouco mais sobre esse treinamento. Vai lá, conhece, porque se você quer entrar para o mundo digital, você tem que seguir esse método, você precisa seguir esse caminho para conseguir ter mais e mais clientes chegando na sua corretora. Porque é uma coisa que eu falo, se a gente está dentro de um negócio e nesse negócio eu não trago clientes novos, ele vai reduzir a cada ano. Por quê? A renovação, ela não é 100%. Então, se a cada ano você diminui a sua clientela porque você não renova com todo mundo e contra a partida você não traz clientes novos, você está minguando a sua carteira. Então, você precisa potencializar, você precisa escalar, você precisa crescer para poder sobreviver. Então, eu te convido a conhecer esse nosso treinamento, tá bom? Para esse nosso vídeo é isso e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!